Bem pessoal, aqui a gente tem um Toshiba Processador Pentium, segunda geração, completo, com câmera, HDMI, Bluetooth, USB 3.0, tem tudo o aparelho, eu vou estar mostrando para vocês, e claro, SSD, né? Então vamos lá, antes deixa eu falar da promoção, se você está precisando de um HD portátil de 750GB, novo, comprando o aparelho, mais 2.000 ienes, você leva ele, tá? Eu vou deixar aí na descrição do aparelho, caso tenha interesse, é só avisar no ato da compra, então vamos lá começar o vídeo do aparelho, eu já tinha até deixado aqui o DVD, mas vamos tirar novamente, tá? Primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, opa, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando, opa, pegou na cama ali, pronto, agora foi. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, lembrando que esse aparelho ele está com a bateria de seis células, então vamos lá. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Pentium B970, segunda geração 2.30, 4GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 128GB mais gravador de DVD. Você sabia que o SSD é no mínimo dez vezes mais rápido que um HD de disco? É isso mesmo, imagina o que ele pode fazer no seu computador, se você tem dúvida, eu estou deixando uma tag aí em cima, basta você clicar, assistir, ver e comprovar a diferença absurda de um SSD comparado com um HD de disco, antes de estar fazendo a escolha errada e se arrependendo. E se ainda continuar com dúvida, continue assistindo o vídeo. Bem pessoal, aqui a gente tem o Toshiba, eu vou mostrar a inicialização para vocês com o SSD, está aqui o cronômetro, começou o Windows a dois starts, acabou o Windows, eu paro ali, para vocês verem a rapidez do SSD. Então vamos lá. Vou ligar aqui. Deixa eu já ficar com o dedo aqui no pause, porque é bem rápido mesmo. Então está aqui, já inicializou, posso clicar qualquer coisa aqui que já abre. E está aqui, o tempo para inicializar. Bem pessoal, não precisa falar mais nada, então vamos continuar. Todos os drives estão instalados, o gerenciador, tudo funcionando normal, além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui, opa, aqui é um resumo dos hardwares da máquina, tem câmera embutida em microfone, tudo funcionando normal. Bem, agora vamos testar a bateria dele. A bateria funcionando normal, tem Wi-Fi, tem Bluetooth, e agora vamos testar a internet. Então vamos lá, olha a rapidez. Começando. É a mesma coisa, todos os seus vídeos. Essa abertura não é muito. Vamos para um. Achei outro. Bem, agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna dele está bem conservada, tá? Nenhum detalhe que eu possa estar mostrando, tudo testado, tudo funcionando. Se tiver marca de uso, mas não está nada diferente aqui do vídeo, a parte externa dele também está bem conservada, tudo testado, tudo funcionando. Também se tiver alguma marca, é marca de uso, mas não tem nada que eu possa estar destacando. Agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem saída VGA, entrada de cabo de rede, saída HDMI, USB 3.0, fone de ouvido, leitor de cartão de memória, gravador de DVD, USB 2.0 e entrada da fonte. Está aqui. Achei uma marquinha, tá? Não é nem risco, nem amassada, nem nada. Marquinha de tinta. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas explicações e, claro, participa das promoções. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto e até a próxima. Obrigado por assistir.